A primeira premiada do programa Voz do Povo Mais uma casa, na casa, nossa equipe se encontra na casa de mais um ganhador Mais um sortudo que foi sorteado, ganhou aí a sexta básica da promoção Sexta-feira premiada do programa Voz do Povo De encarte especial, nos acompanha também a TV Calcaia Para conhecer de pertinho mais um ganhador dessa promoção Sexta-feira premiada da sexta básica Lembrando aos telespectadores da TV Calcaia e ouvintes da Rádio Metropolitana Essa parceria com o Supermercado GG Que sorteia duas sextas básicas toda semana Toda sexta-feira a gente faz essa promoção Está bombando, bombando realmente muitos telefonemas Aqui no município de Calcaia, no programa Voz do Povo O ganhador, desta vez, Diego É um charado, o Diego Rodrigues, lá na rádio O nosso querido Diego Rodrigues É o Diego Brian de Souza Ele mora na rua dos profissionais Número 85, no quilômetro 14 Da minha e a sua querida grande Jurema Vamos conhecê-lo? O sortudo, o ganhador Eu estou vendo que a casa aqui, gente Tem tricolor na linha, hein? Vamos lá? Vamos conhecer? Vamos conhecer aqui o ganhador, o Brian Vamos ver aqui o Diego, o Brian, o Diego, tudo bom, Diego? Tudo bem O Diego, todos os anos, não é, Diego? 17 anos 17 anos, é ouvinte do programa Voz do Povo Estava ouvindo, no momento que foi sorteada a cesta básica Estava ouvindo o programa? Sim, estava ouvindo Estava ouvindo? Estava muito feliz por ter ganhado a cesta Por ter tido essa sorte E é isso Agora, é tricolor também? Sim, é tricolor Eu estou vendo aqui, daqui a pouco que o Diego vai mostrar aqui Aos amigos da TV Calcaia Nós estamos na casa de tricolor, hein, gente? Olha aqui o pai aqui do nosso amigo Diego Como é o nome seu? É o Brito Brito de quem é o Brito? Brito do Sul Há quanto tempo mora aqui na comunidade? 17 anos Já há 17 anos? É tricolor de aço É tricolor de aço Beleza, está aí, encontrei na casa do... Nessa ferro a gente não tinha ainda encontrado nenhum tricolor, né, Diego Rodrigues? Aí no estúdio Vê o Edilson Só tinha andado na casa de gente que torcerá Mas ele também, graças a Deus, estamos aqui na casa de um torcedor do tricolor de aço Ganhador da cesta básica Promoção essa que está realmente fazendo o maior sucesso no programa Voz do Povo O nosso amigo Diegão, Braimbo de Souza Foi o ganhador E recebe agora, Diego Rodrigues, aí no estúdio Também agora nas mãos do supermercado GG A cesta básica Está aí Segura que é pesada, Diegão Diegão, muito obrigado Eu queria agora que a... Ambos aí, os tricolores Continuassem ligadinho com a gente Né? Todos os dias na Rádio Metropolitana E mais prêmios irão Se Deus quiser Continua ligado com a gente, viu, Diego? Sim, com certeza Obrigado pra vocês também Abraço, fala aqui com o paineiro Que continue com a gente Também ouvinte da Metropolitana Ouvinte da Metropolitana Você estava me dizendo agora pouco em off Que já começa sete da manhã Não assiste o seu programa É certo O programa é o Leão da Metro? É o história do Leão da Metro Certo, é do Benelima Benelima Então manda um abraço aí já pro Benelima Manda um abraço pro Edilson Alves da Voz do Povo Ele está... Vai lhe ver esse recado aí Que você está passando pra ele Edilson da Voz do Povo Que está nesse momento De prazer de ano Vocês trabalham Obrigado, quero agradecer E manda um abraço pra todos O Marcelo Pereira E todos da Leão da Voz do Povo Toda a turma aí da Leão do Amé Toda a turma aí da Rádio Metropolitana Programa Voz do Povo E a gente faz essa... Essa promoção juntamente com Supermercado de dinheiro A casa de mais um ganhador Por repetir o nome dele, hein, gente Repetir, Diego Bryan de Souza Rua dos Profissionais Número oitenta e cinco Quilômetro quatorze Aqui da Grande Urema Mais um sortudo Mostra de novo a cesta básica Mais um sortudo Ganhou a cesta básica Do supermercado GG E do programa A Voz do Povo Repórter Foi Chico Duarte O programa A Voz do Povo